Música Meu nome é Thales Ataíde e eu sou jornalista, trabalho na Rádio Amazonas FM no portal Radar 10 de notícias. Música E eu participei do prêmio de jornalismo científico da FAPIAN no ano de 2014 e ganhei na categoria de rádio jornalismo e para mim foi uma importância muito grande saber que o nosso projeto é reconhecido, saber que a gente tem pessoas ali que a gente estava competindo com elas e saber que seu trabalho foi escolhido entre os melhores, tem esse reconhecimento regional. Para mim foi de grande importância esse prêmio que eu levo e vou levar por toda a minha vida, essa bagagem que eu estou levando já no meu currículo. Eu ganhei na categoria no ano de 2013, ganhei na categoria estudante, em 2014 eu ganhei na categoria profissional também, ambos na mesma modalidade. Você que trabalha em rádio e deseja concorrer no prêmio FAPIAN de jornalismo, pode se inscrever até o dia 13 de março através do edital da FAPIAN que sai disponível no site fapian.am.gov.br Música Participe você também e tenha o seu trabalho valorizado. Música 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 Música